Mais de um mês de internação na UTI do Hospital de Urgências de Goiás. Mas de acordo com a família, agora a Maria Eduarda, de 16 anos, começa a apresentar pequenos sinais de melhora. Ela já não respira mais com a ajuda de aparelhos. E apesar de não ter retomado a consciência, conseguiu abrir os olhos. Às vezes a gente conversa com ela, quer entender, sabe? Isso pra nós foi muito bom. E pros médicos também, os enfermeiros que estão ali, todos ficarem felizes com essa reação. Maria Eduarda sofreu um acidente no dia 6 de abril. Ela bateu a cabeça ao tentar dar um salto mortal durante um ensaio para uma apresentação escolar neste Colégio Estadual de Aparecida de Goiânia. A menina só foi internada no dia seguinte. Enquanto Maria Eduarda segue no hospital tentando se recuperar, a Polícia Civil continua investigando se houve negligência no caso. Dez pessoas, entre funcionários e alunos da escola, já foram ouvidos. O inquérito aguarda ainda o depoimento dos socorristas do SAMU, que no primeiro momento teriam negado colocar a garota dentro da ambulância. Para a família de Maria Eduarda, o mais importante é a recuperação da adolescente. Eles já estão pensando na estrutura e a assistência que ela vai precisar quando sair do hospital. Vai ter que montar, igual o médico já falou, um quarto UTI, para ter o atendimento por parte de reabilitação do CRE, porque o Estado, o que aconteceu com ela foi um caso grave, foi um trauma grave. Então, eles já estão, já se pronunciou nesse aspecto. E no momento oportuno que eles vão gerar esse relatório, esse laudo, na verdade, aí sim que a gente vai procurar essas instituições para que venha nos dar esse apoio.